E ae galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui um vídeo super hiper mega importante pra você que assiste o canal e pra você que é youtuber, tá? É um vídeo que eu acho que todos os youtubers, todo mundo que faz vídeo pro youtube, que deveria fazer, tá? Ou quem não faz, ajudar a compartilhar esses vídeos que os youtubers estão fazendo, beleza? E é o que galera? A limitação aí da sua internet fixa. Sim, pra quem não sabe, a Anatel, que é a... que faz parte do governo aqui do Brasil, quer limitar a sua internet fixa como a internet do celular. Tipo, no seu 3G, você tem uma quantidade de limite que você pode usar na sua internet e tal, entendeu? Então, querem fazer esse limite, só que agora na sua internet fixa, na sua internet você paga todos os meses e tal. E se você quiser aumentar esse limite, você tem que pagar mais de 30 reais, essas coisas assim. Então galera, você já pensou, tipo, você assistir 3 vídeos, sei lá, 2 vídeos no youtube, porque mais ou menos um vídeo no youtube consome 500 megas da sua internet usada, entendeu? Então, já pensou, você pegar e acontecer isso, e você só poder, por exemplo, assistir 1 ou 2 vídeos no youtube, e você que é youtuber, você poder upar, senão nem upar um vídeo sequer. Ou então, você, que quer baixar algum jogo, alguma coisa assim, você vai ter esse limite, você, tipo, nenhum jogo vai dar pra você baixar normal, tá ligado? Você vai baixar um jogo, sua internet já vai acabar, você vai ter que recarregar fazendo isso, tá? Então, é basicamente isso. Aí na descrição, vai ter um link de uma petição pra vocês poderem assinar, vocês colocam o e-mail de vocês e assinam lá, tá? E colocam o nome de vocês, que lá já tá com quase 1 milhão de assinaturas, tá? Que essa petição vai ser enviada pra Anatel, pra Claro, pra Oi, pra AXIN, que são as operadoras aí que querem fazer isso, pra NET, também, que vai ser enviado pra lá pra mostrar que ninguém quer que aconteça isso, tá? Imagina, velho, você tem que... não tem direito a mexer na sua internet, tá? Você vai ter direito a quase fazer nada, tá ligado? Então, é basicamente isso, galera. Você que foi youtuber, faz um vídeo falando sobre esse assunto, beleza? Você que não foi youtuber e que foi youtuber também, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais pra ajudar, pra várias pessoas saberem do que tá acontecendo, tá? Pra entenderem mais. Então, vai limitar, você não vai ter direito de usar a sua internet como é normal, você vai ter um limite. Então, basicamente, você não vai poder fazer nada, tá? Nada, 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 você não vai poder fazer com a sua internet limitada. Vai ser igual a internet do celular, mas como a internet, tipo, de computador é mais, tá ligado? O computador consome mais, vai ser menos internet ainda. Tipo, você vai baixar um jogo e um giga vai sua internet embora todo, tá ligado? É basicamente isso, galera. Deixa seu like, compartilha. Você que é youtuber, faz um vídeo também. E é isso, galera. Valeu, falou e... Fui. Fui. Obrigado.